As queridíssimas e pedragos, confrais e confleiras, eu queria dizer primeiramente da minha alegria imensa que está hoje aqui celebrando os 22 anos na academia, muito de honra fazer parte dela, dizer que uma outra alegria singular é voltar a Caxias, minha terra natal, uma terra que embora tenha saído daqui muito pequena, ela nunca deixou de desistir das minhas pensadias, dos meus sentimentos, das minhas fantasias, dos meus pensamentos, dizer que está aqui reencontrado com o meu passado, com a minha vida, com os meus projetos, numa noite belíssima, uma noite emocionante, uma noite encantada, e maior honra para um modéstimo caxiense é ter a oportunidade, numa ocasião como essa, ter a chance de autografar alguns livros que se vêm produzindo ao longo desses anos. O meu primeiro livro eu publiquei, eu tenho 69 anos de idade, e o publiquei há mais ou menos 10 anos atrás, pouco menos de 10 anos atrás. E esse livro, ele foi basicamente inspirado no trabalho que a gente vem desenvolvendo já há 41 anos como psiquiatra, que é sobre dependência química, dando em conta, sobretudo, a problemática do algoritmo, do tabagismo e dependência de outras drogas. Coincidentemente, embora seja uma das minhas primeiras produções intelectuais e um dos mais antigos, coincidentemente, um dos livros mais atuais, considerando que esse problema do consumo de drogas na sociedade contemporânea, cada vez mais luz e comora a todos, é um assunto urgente, é um assunto importante, e que existe de todos nós, cidadãos, intelectuais, homens do dia a dia, enfim, uma lei de anúncio na sociedade atual, uma dedicação para que ele entende esse problema. E nessa ocasião, esse livro, que trata de alcoolismo de outras drogas, teve uma repercussão bastante importante, passou, inclusive, a ser referência em algumas universidades fora do Maranhão. posteriormente, outro livro, também voltado para o assunto de álcool e drogas, que continuava permanecendo, uma coisa que me inquieta e permanece inquietando muito, como profissional, e eu acho que poderia dar uma contribuição, e foi o que eu ia fazer. De uns anos para cá, especialmente a partir de um convite, um pouso, do nosso confrável, de Raimundo Borges, eu comecei a produzir semanalmente alguns artigos, que são publicados inicialmente no jornal Uniparcial. E na ocasião, assim que nós começamos a publicar, era numa segunda-feira, de 15 em 15 dias, todos passam a deixar de dar. E comecei, então, a produzir algo diferentemente daquilo, do meu peixinho emocional, que eram as crônicas que eu produzia semanalmente sobre os eventos da lista. Eu preferi fazer um esforço, assim, bastante interessante, de verificar como é que eu via a vida no seu cotidiano. E foi quando, então, eu, com essa chance, e essa oportunidade que eu queria isso, com o dobro amigo, pode lidar com a que eu comecei a fazer essas crônicas, há pouco mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos. E isso foi resultando em uma coletão de artigos, que acho que chegou a ir a mais ou menos 700, 800 artigos, para o trigo. Posteriormente, recebo um convite horroroso do jornal pequeno, que me oferece espaço para produzir crônicas semanalmente, inicialmente ao sábado. Alguns anos depois, recebo do mesmo jornal, e passei ao jornal pequeno, a possibilidade de escrevermos ao domingo, e certamente é uma oportunidade importante, porque o público é um período importante, em que as pessoas tenham a chance de ver os jornais. E eu já vi, de alguns anos, colaborando com o jornal pequeno, produzindo toda semana, todo domingo, com o artigo original, e mantendo a regularidade da produção intelectual e os meus artigos no jornal pequeno. E, por último, mais ou menos, realizamos para cá, recito, recebo um convite do Agora, Santo Inês, um jornal de grande repercussão da região de Santo Inês, solicitando que eu também produzo esse trabalho, eu também me escrevo, todo o que estava no jornal Agora, Santo Inês. Então, esses meus trabalhos, agora, esses aqui, independente dos cinco primeiros vídeos que eu escrevi, que são livros técnicos, eles refletem a forma como cidadão, como ser humano, com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com o mundo. Nada de inscrição. Nada de inscrição. Nestes últimos dois livros, para cá, este aqui, particularmente, que é uma série de livros, chamados de Traços Humanos, esse livro, eu procurei, nesse, claro, o que um homem do italiano vê sobre a vida, e aquilo que um psiquiatra encontra no seu cotidiano, no seu hospital, no seu consultório, nas universidades.